Bom dia pessoal, meu nome é Eli e para vocês que estão chegando agora, eu peço que dê o like, comente, compartilhe e se inscreva, toque o sininho. O meu objetivo neste vídeo é mostrar o tamanho e vigor dessa planta, o tamanho das flores, o tamanho das folhas, a quantidade de cachos novinhos aparecendo na planta e especialmente, o vigor dos cachos de flores desta Maria Fumaça. Realmente uma beleza, uma riqueza, coisa para a gente ficar caducando minutos a fio. Bom, pessoal, diante de tanto vigor e beleza, de tantos cachos, eu acho que dessa vez vai ser possível, num futuro muito próximo, eu conseguir filmar a Maria Fumaça dando sua cachimbada. Um abraço a todos e muito obrigado, não se esqueça de dar o like, comentar e compartilhar, se inscrever e tocar o sininho. Um abraço a todos.